Beijo Loco Gira é bom Gira é bom Gira é bom E a lembrinha nessa festa É poder tocar você Te abraçar e te beijar Volta e meia vamos dar Eu te ensino a dançar É só você me abraçar Sinta-me no coração A vibração dessa música Me segure Gira é legal Vai se envolvendo Esse é o ritmo Vem aqui é bom Nesse menor Envolva as pernas Todo o seu corpo Gira é bom 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 Legenda Adriana Zanotto